Música Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo bem legal, bem diferente que eu tava assistindo esses dias e vi por acaso no canal da Becca Bright eu sei que muitos de vocês devem conhecê-la e eu vi um vídeo dela falando sobre as blogueiras que ela seguia e eu achei bem interessante e eu quis vir fazer pra vocês esse vídeo pra mostrar um pouco pra vocês de minhas inspirações de blogueira todas as que eu sigo assim, tem outras que eu sigo de vez em quando, dou uma olhadinha por acaso mas assim, as que eu vou falar aqui, eu tô todos os dias olhando mesmo tem algumas que eu vejo com mais frequência, algumas que eu gosto um pouquinho mais mas eu vou falando aleatório, o que não significa que a última é a que eu menos gosto, não eu vou falando aleatório e vou falando um pouquinho da característica de cada uma pra mim e assim, o estilo do blog dela pra vocês saberem mais ou menos porque assim, eu acho que blogueira é uma coisa que... tem pessoas que se identificam mais com algum tipo de blogueira então eu acho bem interessante porque o que pra mim, tipo, eu gosto, pode ser que vocês também gostem ou que vocês também já acompanhem algumas já são bem famosas, outras não tanto mas eu vou deixar a lista de todos os blogs aqui embaixo ou eu vou deixar no blog, tá, o nome de todos os blogs pra vocês entrarem e também conhecerem, tá então vamos lá ó, eu fiz uma lista bem grande aqui de 34 blogs, tá eu vou falar bem rapidinho, senão o vídeo vai ficar muito grande eu vou falar o blog, tá, o nome da blogueira e a característica do blog dela então vamos começar a primeira que eu coloquei aqui foi a Flavinha, do Flavia's World eu sei que muita gente já conhece a Flavinha a Flavinha é brasileira, mora lá em Nova York o blog dela é falando sobre maquiagem, moda ela faz muito vídeo de comprinhas, que eu adoro assistir vídeo de comprinhas look do dia então eu me identifico bastante com o blog da Flavia e eu acho ela uma pessoa muito calma, assim ela tem uma forma muito legal de mostrar nos vídeos dela é, uma desenvoltura legal com a câmera uma super produção que ela faz uma super edição de vídeo então eu adoro muito os vídeos da Flavinha pra me inspirar é, a segunda é a Camila Coelho que todo mundo sabe que eu sou fã da Camila eu posso falar pra vocês com toda certeza que é o blog que eu mais gosto, assim, a blogueira que eu mais gosto o blog da Camila é muito focado em maquiagem ela faz muito look do dia também, vídeo de comprinhas então eu adoro é um dos blogs que eu mais gosto eu me identifico muito com ela porque eu gosto muito de blog que tem look do dia que eu gosto, me serve de inspiração pra fazer as minhas comprinhas pra me vestir e a Camila, ela é muito humilde eu já fui a dois encontrinhos com ela e ela é muito simples, muito humilde ela virou uma blogueira muito famosa basicamente no mundo inteiro e ela não perde a humildade então a Camila é uma pessoa que eu adoro e o blog dela também é um dos meus preferidos a terceira é a Vivian do Fabulous by Vivian a Vivian é muito louquinha eu adoro assistir os vídeos dela porque ela é muito animada, muito pra cima o blog da Vivian também é muito focado em maquiagem em tutorial, em resenha de produtos ela faz look do dia também tem os vídeos são super legais, super produzidos então eu também adoro o vídeo da Vivian e ela também tem uma lojinha que se chama Fabulous Store e é incrível a próxima blogueira é a Nina a Bruna Santina do Nina Secret eu também já tive o prazer de conhecê-la eu gosto muito do blog da Nina também é focado em coisas bem diversas em decoração, em moda, em maquiagem em resenhas de produtos em vídeos de comprinhas ela faz muito vlog eu adoro os vlogs dela ela viaja, ela faz vlog ela passa um dia diferente ela faz vlog então eu acho muito bacana o próximo blog é o da Tássia Naves que é o blog da Tássia a Tássia, eu gosto muito do blog dela é focado em moda eu acho que é mais exclusivamente em moda ela faz muito look do dia ela tem muita parceria com lojas então ela mostra as peças daquela loja ela faz wishlist em várias lojas o que ela mais gostou então eu uso o blog da Tássia como inspiração pra mim, pra fazer look do dia e eu não conheço a Tássia pessoalmente ainda infelizmente mas eu gosto muito dos looks dela ela é uma pessoa muito chique muito elegante se veste incrivelmente bem e eu acho que vale muito a pena se você tá querendo conhecer um blog focado em moda mesmo e beleza o blog da Tássia o próximo blog que eu vou falar é o blog da G Flores o Boboipas na Carteira eu amo a G Flores gente, ela é incrível assim, eu também não conheço a pessoalmente ainda mas o blog dela é focado em maquiagem em resenhas de produtos, tutoriais ela faz de comprinhas faz alguns vlogs faz look do dia eu adoro, assim ela tá sempre postando coisas que eu realmente adoro ver ela posta em umas peças que ela comprou ela posta uma metadezinha do look do dia então isso, assim, deixa a pessoa muito curiosa pra saber o look que ela vai postar no blog depois então eu amo o blog da G Flores assim, acesso todos os dias inclusive no final de semana e eu adoro o próximo blog que eu vou falar é o da Vanessa do Decor e Salto Alto o blog da Vanessa é mais específico também em moda look do dia parceria com lojas e ela se veste super bem assim, tem um super um corpo incrível e eu me inspiro bastante no blog dela pra também me vestir o próximo blog é um blog que eu amo também que é o da Nath Vosa ou Glam4U o blog da Nath é focado também em moda em look do dia a Nath tem uma marca própria também e eu adoro nossa, eu amo o blog dela ela é muito chique muito elegante e vai super bem com aquelas marcas famosas que a gente adora então eu uso o blog da Nath pra me inspirar, assim 100% nos meus looks é, o próximo blog é o da Camila Coutinho Garotas Estúpidas que foi eleito o blog mais influente do Brasil assim, a primeira blogueira do Brasil a ir pra fora ficar bem conhecida, assim e, pelo menos, isso foi o que eu vi né, na internet eu sei que isso é verdade realmente porque ela já havia falado isso e o blog da Camila é também focado em moda em look do dia a parceria com lojas ela vai a muitos eventos fora do Brasil faz cobertura de eventos é, recente ela fez a cobertura do a cobertura do do lançamento da MAC enfim eu gosto muito do blog dela também e uso a Camila como inspiração pra fazer look do dia pra me vestir com certeza o próximo blog é também da Camila é, da Camila do vício feminino que é uma fofa ela é nordestina assim como ela é da Paraíba tá morando lá no Canadá agora um beijo tipo Camila pra você eu fui no encontrinho com ela gente ela é muito engraçada assim não tem como você não é risada assistir um vídeo dela e o blog dela é focado em maquiagem resenha tutorial ela faz looks do dia de vez em quando vídeo de comprinhas ela faz uns vídeos muito engraçados com o Rodrigo com a Marbella então assim é um blog super pra cima que com certeza você vai gostar se você ver porque ela é muito animada e faz uns vídeos muito legais então eu recomendo super o blog da Camila o vício feminino o próximo blog é da Lala Noleto que é focado em moda também em look do dia em parceria com lojas ela também cobre eventos assim como ela, Camila Coelho são da rede F-Hits também elas sempre estão em eventos da F-Hits e eu adoro muito os looks da Lala e eu super me inspiro também o próximo blog é o da Débora da Onça de Thule ela é de BH mineira e eu super também me inspiro nela pra look é mais focado em moda o blog dela e você vê sempre o estilista de lojas e eu acho bem legal pra se inspirar mesmo pra fazer look do dia o próximo blog é o da Camila de Santos ela tem um blog também específico mais em moda ela mostra alguns produtinhos de maquiagem mas é mais específico em moda mesmo dicas de viagem ela sempre fotografa algumas viagens que ela faz dicas de restaurante de hotéis e eu super recomendo também o próximo blog é o da Vick ser dono o dia de gotê a Vick é editora de beleza da Vogue e ela é super chique super pra frente o blog da Vick é mais focado em moda e maquiagem moda sim eu acho que mais por causa da Vogue mas eu acho que a essência da Vick mesmo é maquiagem ela é uma maquiagem ela tem uma bancada incrível de produtos ela está indo morar em Londres agora e assim eu adoro a Vick ela é bem engraçada ela é bem espontânea ela faz as maquiagens bem legais bem usáveis pro dia a dia como transformar maquiagem dia pra noite isso é muito interessante é muito legal então eu super recomendo o blog da Vick o próximo blog é o da Paulinha do blog da Paulinha o blog da Paulinha é também focado em moda ela dá também super dicas de viagens e tal assim eu adoro o blog dela tô sempre vendo assim e ela fez uma loja incrível agora postou todos os detalhes da viagem dicas de passeio então é bem legal pra ai desculpa gente pra você que tá querendo viajar pra algum lugar vai que você encontra em um desses blogs né dicas super interessantes o próximo blog é o da Ariane é o trem de alert eu descobri alguns desses blogs eu vou falando eu descobri por acaso eu buscando looks assim encontrei e gostei muito todos esses blogs aqui estão na minha barra favorita eu olho todos os dias tá o trem de alert é um blog exclusivo assim mas específico em moda também em look do dia em algumas dicas de viagem que ela faz é push list parceria com lojas então é bem interessante porque elas acabam também dando dicas de lojas então você eu já conheci várias lojas através dessas blogueiras que eu não conhecia e comprei já em algumas dessas lojas então eu acho super interessante também pra você que tá buscando uma loja virtual legal com peças de qualidade e preço bom também o próximo blog é o da Roana da Roana Hernandes o blog da Roana eu tenho certeza que a maioria conhece a Roana mora no Texas e ela tem um e-shop da Roana que é super incrível tem produtos incríveis e a Roana ela é bem engraçada assim ela também é do Nordeste tem um filho fofinho e ela faz bastante look do dia bastante resenha de produtos é bastante vídeo de favoritos então eu gosto super sempre de olhar porque ela sempre vem com todos os lançamentos das melhores marcas eu acho isso incrível o próximo blog é o blog da Mariana Rios é eu descobri também por acaso o blog eu não sabia que a Mariana Rios tinha um blog sim a Mariana Rios é atriz tá é ela o blog da Mariana é mais focado em moda assim ela faz sempre look do dia dicas de viagens que ela faz algumas dicas de maquiagem assim mas é mais focado em moda mesmo e eu gostei bastante o próximo blog é o da Lili da Marília que é o Kipa Secret eu também descobri esse blog por acaso pesquisando alguma coisa na internet achei o blog delas e achei super super legal elas tem um sexo de moda muito grande e eu amei assim é mais também look do dia e parceria com Londres o próximo blog é o da Helena Lonardelli do Jeito H que ela é também do FHits o blog da Helena também tá mais focado em moda em beleza dicas de beleza look do dia dicas de viagens diquinhas de culinar e tal e a Helena ela é super linda super chique assim usa aquelas marcas também que a gente adora e eu super recomendo o blog da Helena também o próximo blog é o blog da Aline eu também descobri por acaso o blog da Aline ela é também mais focado em moda em look do dia ela tem uma filha que é linda coisa mais linda que se veste assim super fashion e ela tá sempre postando também os looks da filha dela então pra você que tem filha e quer também se inspirar pra fazer o mini look da sua filha corre no blog da Aline que ela deixa todas as dicas lá o próximo blog é o blog da Patrícia que é o blog da Patilica também achei por acaso e a Patrícia ela é médica e o blog dela tá mais focado em viagens e em moda ela dá muitas dicas de lugares pra fazer compras faz bastante look do dia looks do final de semana que eu acho super interessante também pra me inspirar o próximo blog é o da Lala e Maria Rude acho que todo mundo conhece a Lala Rude a Lala Rude é super chique super fina e eu uso o blog dela mais pra me inspirar também com looks porque e também pra ver as peças incríveis que ela tem que eu fico babando que eu fico invejando no bom sentido claro e o blog dela é mais focado em moda também e dicas de viagem e eu acho super super incrível assim ela lá ela se veste super bem ela consegue consegue fazer transformar um look simples num look super passe super bapho pra noite só com os acessórios então eu adoro o blog dela o próximo blog é o blog da Ina Freitas o blog da Ina eu me descobri por acaso o blog dela vendo pesquisando na internet e o blog da Ina é focado mais em em moda também ela faz bastante look do dia bastante parceria com lojas wishlist dicas de lugares pra estética essas coisas assim eu também super adoro ver o blog da Ina pra me inspirar o próximo é o da Rafaela o By Fafela eu comecei a acompanhar o By Fafela não há muito tempo eu já conhecia a Rafa assim o blog dela mas não seguia tanto e agora eu tô seguindo todos os dias o blog da Rafa é focado em maquiagem beleza moda ela faz tutoriais faz resenhas faz vlogs é um blog super completo eu adoro esses vlogs completos que as blogueiras fazem de tudo fazem look fazem vídeo de comprinhas vídeos de resenha de tutorial porque assim é um muito mais amplo você sabe que todos os dias você vai ver um post um pouco mais diferente então eu adoro o blog da Fafela e super indico o próximo blog é o da Mariana e Luciana é o mundo da Malu eu também descobri por acaso eu descobri através da lojinha virtual elas tem uma loja virtual com roupas lindas incríveis com um precinho bom e o blog delas é focado em moda mesmo sempre look do dia elas mostram as peças novas das lojas cobertura de eventos de moda então eu adoro porque elas se vestem super bem são lindas e eu uso super pra me inspirar super pra me inspirar assim looks e a loja também delas é incrível o próximo blog é o da Letícia que é o Let's Go eu também achei o blog por acaso não tem tanto tempo que eu sigo mas desde então venho seguindo todos os dias olha o mais legal do blog da Letícia é a quantidade de postagem eu acho isso super bacana numa blogueira que tem aquele compromisso de fazer post ela faz mais de um post por dia às vezes 3, 4 posts eu sempre estou olhando durante o dia o blog dela porque eu sei que vai ter coisa nova sabe o blog dela é mais focado em moda em look do dia em parceria com lojas ela está sempre mostrando wishlist que ela faz em lojas ela vai nas lojas ela fotografa os produtos ela fotografa os looks então isso é muito bom pra quem também está afim de saber onde comprar peças legais então ela sempre dá dicas de lojas bem atrasadas pra gente como Santa Lola Arezzo Corello outras lojas assim que você encontra em todos os lugares então eu gosto super do blog da Letícia o próximo blog é o da Fernanda e Paula é o das Guimarães também tem pouco tempo que eu comecei a seguir e também achei por acaso o blog dela é focado em moda em beleza sempre tem look do dia lá lindo assim então eu uso super pra me inspirar o próximo blog é o da Lee e Manu que é o Dual Fashion também conheci há bem pouquinho tempo mas desde então vão seguir todos os dias e também é focado em moda e o estilista de lojas principalmente da Santa Lola se você é fã da Santa Lola você sempre vai encontrar coisas lá assim novas coleção cobertura dos eventos da Santa Lola então eu adoro muito o blog delas o próximo blog é o da Ana Fasano a Ana Fasano também é do FITS eu comecei a seguir não há muito tempo mas de vez em quando eu dou uma olhadinha no blog dela porque ela faz looks incríveis também ela é uma assassina muito bonita é linda e eu também uso pra me inspirar pra meus looks tá acabando gente o próximo blog é o da Cris e Sofia que é o Bates também estão seguindo há bem pouquinho o tempo mas sempre estão dando uma passadinha lá elas assim são super chiques elas cobrem eventos incríveis fazem bastante look do dia bastante wishlist de lojas elas cobriram elas já já cobriram já foram as filhas como da Chanel Louis Vuitton assim então é muito chique assim eu adoro ver essas coisas o próximo blog é o da Daniela Ramirez que é o Nam's Closet é um blog internacional tá acho que todo mundo conhece a Daniela aparece em sempre looks assim você busca lá no google aparece em sempre looks foto dela porque ela é super famosa super conhecida e é mais focado também em moda e beleza e eu também uso super pra me inspirar nos looks porque tudo que tem a gente tem de novo assim principalmente da Zara elas usam fazer look do dia e eu sempre tô buscando uma pecinha ou outra ali que elas estão usando a última blogueira que eu que tem aqui na minha lista é o da Emerson do Song of Style que também é super famosa super conhecida e eu amo o blog dela também é focado também em beleza e moda e o blog da da Daniela e o blog da Emei são super parecidos assim a Daniela é a estrutura do blog e é focado também em beleza e moda ela também faz looks do dia é vai cobre eventos vai viaja muito então eu adoro ver também pra me inspirar em looks então gente foi isso foram selecionei 34 blogueiras é claro que eu vejo outras assim mas essas daqui são as minhas fiéis é que eu sempre aqui estão na minha barra de favoritos e é que eu sempre olho todos os dias então eu vou deixar pra vocês lá no blog todas as informações de todos os blogs vou colocar a blog de um a um pra vocês conhecerem tá entrarem no link e conhecerem porque assim como os blogs me ajudaram a criar o meu próprio e a me inspirar eu acho que pode ajudar vocês também a se inspirarem tá então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado eu sei que eu falei demais mas eu achei super interessante fazer esse vídeo pra vocês tá então é isso um beijo e até o próximo vídeo